Apresenta uma avaliação do carnaval e já fala sobre o ano que vem. Mais de 2 milhões de pessoas visitaram aqui a capital e também ultrapassaram as barreiras de João Pessoa. Nosso nome foi destaque. Também a nível nacional, o que traz muitos investimentos também para a capital. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como foi bom esse carnaval, de que maneira você avalia, prefeito, esses investimentos, o que é que traz de contribuição e também o que é que fica para o carnaval 2024. Dizer que é motivo de alegria. A gente teve a capacidade de captar a vontade do povo de João Pessoa em retomar o carnaval, de valorizar a nossa cultura, de estimular cada vez mais a participação popular. A parceria que fizemos com o governo do estado nos proporcionou um carnaval gigante da história de João Pessoa, sem dúvida nenhuma, maior da nossa história, com respeito a todas as tendências musicais, a diversidade musical, que é uma das características do carnaval, o estímulo e incentivo para os blocos nas comunidades, o respeito e a valorização do carnaval tradição, das tribos indígenas, dos alaúsas, e também o corredor da folia como um todo, além dos outros blocos. Então, fico muito feliz, coroado com a participação nacional, cantada para todo o Brasil e para o mundo, pela Dragões da Real, que eu agradeço demais a forma com que eles trataram o João Pessoa, que respeitaram, que contaram uma história belíssima da nossa cultura, da nossa literatura, da nossa música, do nosso povo como um todo. Então, fico muito feliz com o resultado, com o alto índice de ocupação hoteleira, e eu tenho certeza absoluta que nós teremos muito mais gente visitando João Pessoa. No monitoramento das redes sociais, mais de 320 mil pessoas acessaram o João Pessoa buscando informação sobre a cidade. São potenciais visitantes futuros da nossa cidade. Então, temos que agradecer, então, a parceria com todos que nos ajudaram, com as associações de carnaval tradição, do Folia de Rua, qualquer um que nos ajudou e participou, e renovar o meu agradecimento também ao governo do Estado por essa parceria que se estendeu não só na questão financeira, mas também de ação de segurança, de saúde, onde fizemos totalmente integrado. Você tem ideia, o SAMU estava atendendo, os bombeiros estavam atendendo, e tinha o trauma também preparado para receber eventuais necessidades, tinha os outros hospitais da rede municipal, que muita coisa aconteceu que a população não tomou conhecimento, mas graças à organização nós conseguimos fazer. Agora temos um compromisso, é que o próximo carnaval, com fé em Deus, será bem melhor do que foi esse. E o investimento ao turismo vai continuar, porque agora vai ter o retorno da Paixão de Cristo, me conta essa novidade. É, estamos tendo a alegria de acreditar que cada ano vamos fazer mais e melhor, de que o ano passado já fizemos uma bela Paixão de Cristo, ali no mosteiro São Francisco, mosteiro não, na igreja de São Francisco. Mas esse ano, pela dimensão que estamos entendendo, vamos fazer na Lagoa, para que possa abrigar o maior número, porque lá era restrito a 3 mil pessoas sentadas. Nós queremos ampliar essa Paixão de Cristo, resgatar bem aquela Paixão de Cristo de outras gestões nossas, onde a gente tira referência nacional, que também ajuda a divulgar a nossa cidade lá fora. Ou seja, estamos no trabalho de fazer a oportunização para quem mora aqui ter a chance de participar desses eventos e aproveitar para que ajude a divulgar a nossa cidade para atrair também visitantes. São 7h55, agora 7h55.